Música Percorrem vários países a contagiar consumidores de várias nacionalidades. Fazem do mundo a sua casa na conquista do globo com uma linguagem universal, Calçado Português. Na Micam, em Milão, 90 portugueses trouxeram a ousadia em forma de sapatos para representar a indústria mais sexy da Europa na maior feira de calçado do mundo. As expectativas são boas, temos tido vários contactos bons, e vamos trabalhá-los e ver se conseguimos levar estes projetos para a frente. Os empresários nacionais voltaram a bater recordes de participação. Na edição 2015, Portugal é já o segundo país com mais expositores na Micam. Entre as 90 empresas, há histórias contadas com os nervos à flor da pele de quem arrisca a primeira tentativa em solo italiano. Decidimos apostar numa feira internacional de sapatos com esta grandeza. Até então, a marca era muito pequena e não tinha lógica vir para aqui e começar a promover uma marca pequena numa feira tão grande. Para além de terem um carinho de qualidade, apitada que é bem de ousadia no design, os sapatos portugueses estão cada vez mais aventureiros. Todos os dias pisam novos territórios e alcançam novas conquistas. No ano passado, as exportações de calçado português para a China e para os Estados Unidos quase triplicaram. Mas a Europa continua a ser um mercado firme para muitos empresários nacionais. Aqui é um sítio onde nós vendemos, onde nós temos possibilidade também de potenciar novos clientes, potenciar novos mercados e fazer com que isto, na próxima época ou no próximo ano, resultem em mais vendas e mais crescimento para a nossa marca. É um mercado que nós temos que cuidar sempre com muita atenção porque se conseguimos competir neste mercado, normalmente conseguimos competir em todos os mercados. A cada dia que passa, os sapatos portugueses querem ir mais longe e carimbar os pés de todo o mundo com o símbolo Made in Portugal. Admiradores não faltam. Eu acho que portugueses são muito especiales porque eu acho que a fabricação tem um pouco mais diferente, mais design e mais histórico. Muito interessante. Muito bem fechado, muito novo para mim, para o nosso país, talvez. E nós pensamos para o nosso país para comprar isso. Eles são incríveis. Eu amo a coleção Louie porque é tão colorável. E os péssos são muito confortáveis. Eu estou usando, eu acho, 20 centímetros de péssos. E eles são tão confortáveis. Eu posso caminhar, eu posso correr com eles. E eu amo isso. Eu acho que é muito confortável, é muito bonito e muito legal. E eu conheço a portuguesa portuguesa. São 90 empresas que exportam 90% da produção para os 5 continentes e mais de 8 mil trabalhadores do setor representados em Milão, portugueses de garra que fazem do mundo a sua casa em busca da conquista de mais um mercado. e mais de 8 mil trabalhadores do setor representado.